Programa VIP, oferecimento, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, óticas de Nis Prime, única como você, porque mãe não é só uma, são muitas, Unimed Cuiabá e, sinta sensações exclusivas do Florais do Vale, um empreendimento com a qualidade. Cinco. Ó, no bloco anterior eu disse pra você, era um apartamento da Plaenge de presente pra sua mãe. Se não tiver dentro do seu orçamento, você pode dar um óculos da Bambu Brasil e essa semana você ainda ganha de presente nas compras acima de R$ 100,00, uma necessaire. Apresentei sua mãe com Bambu Brasil. Agora nós vamos lá pro La Provence, onde aconteceu o lançamento da nova coleção da Carla Gomes. Complementos, Ana Cristina, mostra pra gente. Carol e Marielle que ilustraram o catálogo, vocês são lindíssimas, as peças lindíssimas também. Então o catálogo, a minha impressão, que virou uma obra de arte, hein Carol? Foi incrível, porque tem uma química no trabalho, a gente gosta muito das peças que ela tem, do bom gosto dela. Todos os profissionais envolvidos, a agência, a ZF, o Fabio Motta, que é o fotógrafo, que foi lá do Amin e de Joana d'Arc, que arrasaram no visual, ficou lindo. Então assim, é uma honra a gente estar aqui hoje e foi uma surpresa pra gente, porque nós ainda não tínhamos visto o catálogo, né? Foi incrível, assim, o resultado. A gente tá muito feliz. E o incrível, assim, vocês são lindas e as peças lindas, e um não brigou com a outra. Beleza de uma peça, não brigou com a beleza da outra peça. Mesmo com bastante informação, tudo com muito cuidado. É, tudo com muito cuidado, bastante informação, mas tudo com uma delicadeza, uma sutileza. Uma extravagância e com ousadia, né? Tentando manter um equilíbrio. E as pessoas percebem isso, sabe? Esse equilíbrio, essa harmonia, essa sintonia. E tudo juntou com as peças, e com a ideia, e com a equipe. E o trabalho é esse. O resultado todo mundo tá vendo. Tá todo mundo encantado, não só com o resultado do catálogo, mas com a loja, com as peças. Tão incríveis, assim. A coleção de vernos da Carta tá maravilhosa. Nossa, a coleção tá linda. Tá, assim, visivelmente brilhante. A gente que gosta de brilhar, de passar aquele ar de glamurosa, tá perfeito. Como se diz, o La Provence, ele encanta, né? É um mundo de sensações. Eu acho que Carla Gomes veio pra presentear e pra encorpar esse mundo de sensações. Não me surpreende, porque a gente não podia esperar nada menos do que isso. A Carla é uma mulher de extremo bom gosto. A mulher, ela procura um acessório legal. Ela gosta de brinco, de pulseira, de anel. Porque isso complementa realmente qualquer roupa. As peças da caravejada de Carla, eu acho que é o carro-chefe da coleção dela, né? E, assim, não deixa nada desejado pra uma joia. E as bolsas de esparópolis que são lindas, maravilhosas. A Carla é uma grande empresária. Ela é uma pessoa arrojada, corajosa. Eu sempre digo pra ela que a loja dela é a melhor loja de bijuteria que eu conheço. Não só de Cuiabá, mas como um todo. Porque eu acho que ela tem bom gosto, tem requinte, tem um olho clínico. E acho que isso garante a ela o sucesso que ela tem. Quando ela está em compras, ela me pede, mãe, não me ligue, não me tire a concentração. Ela já vê as peças, ela sabe pra quem que ela vai trazer a peça. Então, eu acho que o resultado de tudo isso é isso aqui que nós estamos vendo. A Carla é experta em receber bem, né? E tem muito bom gosto. Ela concilia tudo de que uma mulher gosta pra ter de adorno numa roupa, complementa, né? Todos sabem já quando bate o olho que vem da Carla Gomes. Quem quiser presentear uma mulher de bom gosto e agradar, aqui é o local ideal. Carla Gomes, que lança a coleção de inverno, muitas peças lindas, acessórios, que muitas vezes é a peça fundamental de um visual. Carla, o que você apresenta para as pessoas? É mais uma coleção que a gente está lançando. E essa tem um gostinho diferente, tem um gostinho a mais, porque a gente está lançando a primeira coleção de inverno no espaço lá, Provence. E esse catálogo também, né, Ana? E esse, assim, eu acho que eu consegui superar, porque ficou lindo. E ficou assim a produção toda. Foi uma produção que eu fiz sozinha, assim, que foi todo um trabalho, um empenho. E que eu fiquei muito satisfeita. Estou muito feliz com todo o resultado que eu estou vendo aí. E o que vai usar? Quais são as peças que você está apresentando aqui? O que mais está chamando a atenção das pessoas? Acessórios, tudo se usa. Não tem, assim, se eu falar uma moda específica, uma moda... Você usar, você se sentir bem. É o azul, que está muito forte, o azul royal, o roxo, o verde. É você estar toda de preto, como eu estou aqui, colocar o maxi colar. A moda é você se sentir bem e você ficar bonita. E mudar o seu visual, porque o acessório muda o visual. E não tem aquela ditadura, durante o dia, posso usar só a peça pequena ou grande, não existe mais ditadura, né? Existe o bom senso, a elegância, que você tem toda essa orientação. Isso faz parte do trabalho que a gente faz e a gente vê o resultado com as clientes e com a satisfação do trabalho. E maio, mês das mães, um presentaço. Nossa, um presentaço para as mães. E eu posso aproveitar a oportunidade e falar também uma outra novidade da Carla Gomes Noivas, que é o mês das noivas, junto com as mães, que agora tem a Carla Gomes Noivas também, aqui no Espaço La Provence, que é acessório de aluguel. Um mês super especial, a comemoração dupla. Mães e noivas, tudo a ver, né? Então aproveita e dá uma dica para quem está em casa. Eu vou aproveitar e vou deixar vocês se deliciando com todas as peças lindas que vocês estão vendo no vídeo. E venham aqui conhecer de perto, na Carla Gomes Complementos La Provence e Praça Popular. Ó, Dia das Mães chegando. Chegando, espero vocês. Quem é VIP, passa por aqui. Mães e noiva. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri